A calça comprida no trabalho, o que você acha? O que o seu coração diz? Eu tentei fazer isso, a pessoa ter consciência, ter temor a Deus. A pessoa não tem nem que perguntar pra mim isso. Eu não estaria, de jeito nenhum. Como? Se ela tá perguntando, porque ela consegue usar uma calça no trabalho. Então, a gente vê a vontade do povo de pecar. Eu pensei que cada um teria temor. Posso parar a ponta do cabelo? É você com Deus. Eu sempre deixei a pessoa com Deus. Eu não mando da pessoa. A pessoa tem livre arbítrio. Fala com Deus. O que Deus responder pra você? Mas a pessoa não ouve mais a voz de Deus. Não ouve mais, não ora. Não busca. E se Deus falar, Ele não conhece mais a voz do Pai. Não tem mais intimidade com o Pai. Quando você é íntimo do Pai, você conhece a voz dEle. Não é verdade? Se o Pai fala até no telefone, você sabe que é o Pai. E assim é o crente. Conversa com Deus. Senhor, será que eu posso aparar meu cabelo? Tá muito despontado. Deus vai falar. Se você tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, você é guiado pelo Espírito. E não tem que perguntar nada. Fala com Ele. Muitas pessoas fazem perguntas pra pôr nos meus ombros a responsabilidade do pecado dela, dele. Não, não aceito mais isso. De jeito nenhum. Ai, meu cabelo tá caindo muito, não sei o quê. Fala com Deus. A igreja não concorda com a mulher cortando o cabelo. Não concorda. Com roupas indecentes, não concorda. Sai acima do joelho, não concorda. Justa demais, não concorda. Salto muito alto, não concordamos. Não concordamos. Me ajudem, por favor. Eu não sou pregadora. Não faço cultos. Vocês que pregam, preguem a doutrina verdadeira do Senhor. Por favor. Por favor. Por favor. Preguem. Exorte. Com amor, com carinho. Sem pancada. Só com a vara, de mansinho. Não sou perfeita. Até o povo. Até o povo obedecer. E aquele que não obedecer, paciência. Considere a pessoa. Não sou perfeita. Não sou perfeita. Não sou perfeita. Eu procuro obedecer a Deus. Não sou perfeita. Não sou perfeita. Não sou perfeita. Não sou perfeita. Como é que esse pastor vai dar doutrina na igreja? Irmãs desse ministério, da mocidade. Eu queria ter orgulho, ver aquela pessoa santificada, louvando o Senhor aqui. O joio está crescendo junto com o trigo, né? Às vezes, a mãe não concorda que a moça seja disciplinada. O pai vem brigar conosco aqui. Se a filha postou na inteira... Talvez não seja batizada, mas participa do louvor na igreja. E o pai não quer que seja disciplinada a filha. Como a gente pode poupar? Não tem jeito. Então, para não perder o pai, arrancar o joio e arrancar o trigo junto, muitas vezes nós ficamos só poupando mão por cima, mão por baixo. Mas Deus está vendo o nosso coração entristecido com essas coisas. Jovens da igreja casando grávida. Está sim. Na internet eu não nem entro. Não tenho face, não tenho. Porque eu vou ficar contaminada. Não suporto essas coisas. Me contam muito. Trazem para mim, porque eu não entro para ver essas coisas. Eu fico doente de ver o mau testemunho escandalizando a obra de Deus. O nome de Jesus. Então, irmãos, me ajudem, por favor. Dêem doutrina. Não precisa ser exagerada, não. Seja normal, temperado. Aquela doutrina com amor, falando como pai. Eles não vão ter o que dizer, porque você está falando com amor. Pregue a palavra em tempo. Fora de tempo. Toda hora. Mas preguem. Muitos pastores não vão na igreja duas, três vezes por semana, não. Muitos trabalham fora, deixam para o segundo, dirigente. Quando chega, vai no escritório, fica lá na internet, no computador. E a igreja lá, perecendo. Irmãos, é tempo do fim. Coisas piores nós veremos ainda. Mas que não seja aqui conosco. Que não seja aqui. Vamos reunir as irmãs das igrejas. Conversar umas com as outras. Vamos santificar nossa vida. Vamos ajudar a nossa presidente. A levar a carga. Que a carga está pesada, irmãos. Muito pesada. E já estou em idosa. Tenho que orar, jejuar pela igreja. E não prego. E eu quero ver os pastores pregando doutrina. Pelo menos na ceia. Pelo menos na ceia. E se virou a pessoa fora da doutrina, chama de lado. Não usa o púlpito para atirar pedras, não. Isso é feio. Você prega para todos. Em particular, você chama do lado, chama a sua esposa, chama a moça, fala com amor, como pai dela. Que ela não vai ficar ofendida. Mas pregue a palavra. Não perca a chance de pregar, porque o Senhor te chamou para isso. O Senhor quer a sua vida santificada também. Que você pregando aos outros, você vai se corrigir também. Paulo falou isso. Eu pregando aos outros, eu cuido de mim. Para que no último dia não seja condenado. E assim, eu peço aos nossos irmãos da diretoria, por favor, preguem doutrina. Antigamente se falava de pecado, hoje a gente não se fala mais. Eu lembro que Deus usava o missionário em revelação na ceia. Pessoa que estava em pecado, vinha para frente para ser perdoados. E não tomava aquela ceia, tomava na outra. A pessoa vinha confessar o seu pecado na frente. Era tão bonito. Era tão lindo. Eu não vejo mais isso. Será que Deus não revela mais o pecado? Ou ninguém está pecando? Oh Jesus. Vamos, vamos lutar pela doutrina. O povo dessas igrejas, por aí, dizem que é costume, não é doutrina. Nós temos costumes também. Claro que temos. Mas temos bons costumes. Eu tenho costume de, todo dia de manhã, escovar meus dentes, lavar meu rosto, depois vou tomar meu café. É um costume. Ou é doutrina? Costume. Mas é um bom costume de higiene. Entenderam? O costume caminha junto com a doutrina. Nós temos que usar uma roupa decente. Tanto irmã como irmã. Corte de cabelo. Levanta tudo aqui e faz uma mesa aqui em cima. Ou deixa um black. A calça dos irmãos agora está ficando escandalosa. Se é gordinho então, valeu-me. Aquela agarrada de cima e embaixo, as pernas parecem aquele palito caminhando. Caminhando. Para que isso? Para que isso? Será que Deus está contente com isso? Não. Não está. Eu não estou. Eu que sou humana, pecadora. Não estou contente. Imagina Deus que é santo. Ser de santos como eu sou santo, lhe disse. Irmãos, alguém pode falar. Mas, irmãos, Deus quer o nosso coração. Você está falando só do exterior e de dentro. Como está o interior? Está o exterior. Que todos os maus pensamentos, as vaidades, as maldades, vem tudo de dentro. Não entra de fora. É de dentro que sai tudo que nós vemos no exterior. Então, se a aparência está má, o coração também está. Como Deus quer só o coração, o resto vai para o inferno. O que é isso? Nós temos que falar também dos pecados do coração, o pecado escondido também. Mentira. Meu Deus do céu. Como tem crente mentiroso hoje em dia? Jesus, tem pessoa que conta para você dez vezes a mesma história da vida dele. E as dez vezes é diferente. A história muda. E a pessoa não tem boa memória? Pense que a gente está acreditando. Mas ela já contou diferente, muitas vezes. Para que isso? Meu Deus. Fala que eu não estou. Telefone, toca. Fala que eu não estou. É mentira. E faz a pessoa pecar também. Não. Não posso atender agora. Estou ocupado. Liga a tal hora que eu posso atender. Não é bonito? É obrigado a atender? Não. Mas não minta. Obreiro mentiroso. Meu Deus. Obreira mentirosa. Jesus. Eu não suporto isso. Você chama o ombreiro para ele explicar alguma coisa que aconteceu, que acusaram e tal. Meu Deus. Tem uns que chega por o nome dos filhos do meio. Pelo amor dos meus filhos eu não fiz isso. E depois aparece que fez. Ele sabe que Deus não vai matar os filhos deles porque Deus é amor. Mas ele está caminhando para o inferno. E não sabe. Não lembra. O temor acabou. Não minta, por favor. Ficarão de fora os mentirosos. A malícia também. Passa uma moça. Pescoço quebra para cá. Pescoço quebra para cá. E eu já observei. Eu sou macaca velha. Eu cuidava do meu marido. E eu fico olhando os irmãos agora. Tem homem casado. Obreiro. Paquerando. Como adolescente. Ai, 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 ai. Eu penso que falta de couro. Meu Deus. Eles perderam o temor. Não lembra que Deus está olhando. Deus está vindo tudo. E um dia nós vamos comparecer diante de Deus. E ficar envergonhada com essas coisas. O pecado encoberto no coração também. Vamos limpar nosso coração. Hoje. Voltar ao primeiro amor. A ser como a gente era quando era novo convertido. A gente não queria nada desse mundo. Nada, nada, nada. Só queria estar na igreja. Estar falando com Deus. E agora? Não tem mais vigílias. Não tem mais doutrina. Não ora mais. Só Jesus abençoa esse elemento. Só. Amém. Só. Tem que falar com Deus. Derramar nosso coração diante dele. Perder perdão e também pedir que nos guarde, nos livre de todo o mal. Que o mal está aí. Que ele sabia que tem o mal. E cada dia é maior o mal. Vamos voltar ao primeiro amor hoje, irmãos? Para não escandalizar aquele fraquinho na fé. Paulo falando sobre comer carne. Ele falou. Se eu comer carne vai escandalizar um fraquinho, um coitadinho. Eu não vou comer carne. Pelo menos na frente dele, né? Porque aquele acha que é pecado. Então vamos não deixar o outro escandalizado. Para não perder a alma dele. Porque a alma dele é muito preciosa. Como a nossa. Eu quero todo mundo na frente agora. Para voltar ao primeiro amor. Todo mundo aqui que está sentindo que não é mais como o novo convertido. Não está mais no primeiro amor. Senhor, aquele que não quer renovar a sua vida, limpar o seu coração, não vem. Mas, Jesus quer entrar no seu coração de novo. Limpar de todo o mal, de todo o perigo. De toda a sujeira. Aleluia. Estou contente porque vocês vieram na reunião. Passei pelo estacionamento. Está cheio de carro. Olha que lindo. Graças a Deus. Eles atenderam o nosso apelo. Eles vieram. Que lindo. Muito obrigada, irmãos. Estou contente que vocês estão aqui. Vocês também, irmãs. Graças a Deus que estão aqui. Vamos orar agora. Os pastores vão orar. A diretoria vai orar por nós. E nós vamos pedir o primeiro amor. Lembra onde você caiu? Lembra onde você caiu? De lá para cá, o amor esfriou. E a vaidade entrou. A fé também está gelada. Coitadinha da fé. E sem fé, o crente viverá da fé. Se ele recuar na batalha, Deus não tem prazer nele. Eu quero que Deus tenha prazer em vocês. Eu quero ter orgulho de vocês. De ver um irmão na igreja, na rua. E dizer, essa aqui é Deus a mão. É diferente. É diferente. É luz. Está brilhando. Vamos orar. Pede a Deus. Passou a luz. Minha voz não está muito boa. Então ele vai orar pra nós. Eu vou ficar aqui ajudando em oração pra Deus nos renovar. Vamos pedir renovo nesse dia. Nunca mais tem culto de oração nas igrejas. Debatimos com o Espírito Santo. Busca de dons. Vamos buscar agora. Deus tem tanta coisa pra nos dar, irmãos. Vamos pedir. Aleluia, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O Deus poderoso vem sobre nós. Aleluia, restaura, Pai, a nossa vida espiritual. Restaura, vem o Espírito de Deus. Enche, 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 enche a igreja de santidade. Desperta-nos, Pai, para pregar a doutrina. Glória, glória a Deus. Aleluia, desperta-nos, Pai, para pregar o Evangelho. Aleluia, usa, usa os pastores, usa os pastores para pregar a santa doutrina. A doutrina da salvação, a doutrina da santidade. Usa-nos, Pai, usa a igreja, usa o sobreiro, usa a sobreira, usa os membros. Santifica, 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 santifica a igreja. Através da Tua Palavra, santifica agora, santifica-nos, Pai. Enchendo, enchendo, enche, 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 enche do Teu Espírito Santo. Espírito de Deus, Espírito de verdade, Espírito de santidade. Vem, vem sobre Vás. Aleluia, aleluia. Enche da autoridade para os pastores pregar, 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 pregar a doutrina. Glória, usa, usa, usa o sobreiro, usa os pastores para pregar a santa doutrina. Para ensinar a santa doutrina. Lúcia, usa, derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre nós. Vem, Senhor, santificar-nos, Pai, através do Teu Poderoso Espírito. Aleluia, vem, Senhor, despertar os dons espirituais. Os dons, o don da Palavra, o don da Palavra, o don da Ciência, o don da Exertação. Desperta agora os dons espirituais na vida do jobreiro. Dá-nos o primeiro amor. Enche-nos, Senhor, esse amor verdadeiro. O amor pela Palavra, o amor pelo Evangelho, o amor pela doutrina santa. Enche, Senhor, restaura, restaura, restaura a vida espiritual desse obreiro, desta obreira. Restaura, restaura, em nome de Jesus Cristo, Pai. Restaura a vida espiritual deste obreiro, deste obreiro, Pai, para pregar a Tua Palavra, a Tua Palavra, Pai. Restaura, Pai, restaura, Pai, restaura a vida espiritual dos pastores do altar. Aleluia, oh glória. Restaura, Pai, restaura o poderastico do altar. O poder breakout ao cão do altar. E restaura, usa, Senhor, usa, Senhor, usa, Senhor. Usa os obreiros para pregar a tempo e a fora de tempo Em todos os momentos Ensinar a igreja a viver na santidade Na santidade da doutrina Que nós aprendemos através do nosso saudoso missionário Davi Miranda, que nos ensinou a sã doutrina A sã doutrina Ajuda-nos, Senhor, a pregar a sã doutrina Ensinar os membros, ó Pai Andar em santidade Em santidade Glórias E santificamos, ó Pai Através do teu Espírito Santo Através da tua palavra Santifica-nos Santifica-nos Limpa, limpa Sai pecado da nossa vida Sai friandade Sai frieza espiritual Sai, sai toda imundícia Sai do nosso coração Sai da nossa vida Sai, 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 sai da nossa vida Toda frieza espiritual Toda frieza espiritual Todo mal Sai, sai a mentira Sai engano Sai a murmuração Sai a murmuração Sai murmuração Sai espírito da codiça Sai espírito da vaidade Sai, sai da nossa vida Sai, sai da nossa vida Sai da nossa vida Sai, 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 sai Pelo mal, sai da nossa vida Espírito de friandade espiritual Sai da nossa vida Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Ó Deus poderoso Tira, Senhor Tira da nossa vida Tudo que não é, Senhor Pai Conforme a sã doutrina Tira da nossa vida Toda carnalidade Toda bondabilidade Tudo que não é, Senhor E enche-nos do teu Espírito Santo Enche agora Enche agora Enche agora Aleluia 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 Enche agora Enche agora Enche Do teu Espírito Santo Enche agora Enche 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 agora Da santidade Da verdade Do poder Da tua palavra Enche 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 a tua igreja Enche o jobreiro Do poder do alto Do poder do alto Da um céu poderoso Do teu Espírito Santo Enche agora Enche agora Enche agora Enche agora A Deus poderoso A Deus maravilhoso Enche 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 a sobreira Enche o sobreiro Oh Pai Para nós pregar Para nós Temos testemunho Da tua verdade Para nós Levar O teu Evangelho Poderoso A todas A todas As nações Levar A tua palavra Com o poder do Espírito Santo Na nossa vida Com o poder Aleluia Do Espírito Santo Do Espírito Santo Do Espírito Santo Oh glória Enche Senhor Os dons espirituais Dá-nos Senhor Avivamento Do primeiro amor O primeiro amor Aviva-nos Aviva-nos Oh Pai Para viver O verdadeiro Evangelho O Evangelho Da santificação O Evangelho Da santidade O Evangelho Da obediência Evangelho Puro Genuíno Da tua palavra Enche-nos Oh Pai Enche-nos Oh Pai Enche-nos Oh Pai No nome De Jesus Cristo No nome De Jesus Cristo No nome De Jesus Cristo Oh glória Oh glória Levanta a sua mão Igreja Levanta a sua mão Pastores Diga Eu recebi O Renova Espiritual Espiritual Domingo Para eu pregar A sã doutrina E a partir de hoje Eu vou Eu vou Pregar A sã doutrina Amém Recebemos o pastor Roberto Marela E a partir de hoje Eu vou E aí